6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje a apreensão da Polícia Rodoviária Federal no Vale do Mucuri quase mil caixas de cigarro transportadas em uma carreta a suspeita dos policiais é de que a mercadoria seja falsificada Polícia Civil vai representar ao Ministério Público pelo crime de homicídio doloso o motorista de 50 anos flagrado bêbado na BR-116 onde um casal morreu para as autoridades, o condutor da caminhonete assumiu o risco de matar a Operação Corpus Christi nas maiores cidades das regiões leste e nordeste polícia no trecho com fiscalizações mais intensas e as ocorrências de acidentes só na noite desta terça-feira foram duas na BR-262 agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste MG Record